O senhor Romero Belcrão, como é que vai ficar o processo de falência da usina Catena? Veja só, foi feito um pedido de adjudicação, esse pedido vai ser analisado, o processo vai, antes de tudo, com vista ao Ministério Público e eu vou verificar se procede esse pedido. Procedendo, haverá adjudicação para os trabalhadores, não procedendo ainda vou definir o que será feito. O que significa a adjudicação pelos trabalhadores? Eles vão ficar com a usina, é isso? É como se a adjudicação signifique a pessoa receber o seu crédito em troca do bem, ou seja, eles vão receber o crédito em troca da própria usina, ou seja, em troca do parque fabril da usina. O senhor sabe que esse grupo que está pedindo a adjudicação de Catena é o mesmo grupo que teve o síndico afastado com suspeitos de irregularidades. O que o senhor diz disso? Não tem nada a ver. Isso aí não influencia uma coisa, não influencia a outra. Porque isso aí, a partir de agora, eles vão ser uma administração privada particular, nada influencia na massa falida.